Agora a Escola Municipal Gonçalves Dias Peça acionida em Jandar do Sul Dia 23 de junho 2012 Dia 23 de junho 2012 Dia 28 de junho 2012 Dia 27 de junho 2012 Vamos lá! Bem-vindo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ao Santo Perim e sua gaita! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!